É Dedeus, era vinte e sete, tá? O Everton Detona é um cara sem limite Tá arritmado esse tambor? Vem de mim Tá arritmado esse tambor? Esse tambor? Esse tambor? Hoje, hoje eu vou pro hotel Tô com setanta reais Tô de vizinha, ou de cinquentinha A cara da garupa tem uma puta lá atrás Hoje, hoje eu vou pro hotel Tô com setanta reais Testeizinho de vizinha, ou de cinquentinha A cara da garupa tem uma puta lá atrás O Everton Muriel Henrique Molhadinha, molhadinha Chequinha molhadinha Respeita Chequinha molhadinha Chequinha molhadinha Chequinha molhadinha Te amo Chequinha molhadinha Chequinha molhadinha Tá arritmado esse tambor? Eu vou pro hotel Tô com setanta reais Testeizinho de vizinha, ou de cinquentinha A cara da garupa tem uma puta lá atrás Testeizinho de vizinha, ou de cinquentinha A cara da garupa tem uma puta lá atrás Tá arritmado esse tambor, esse tambor, esse tambor Hoje eu fui pro hotel, com todos 70 reais Desenvolve vizinha ou de 50 a torre da garupa, que é uma puta Hoje eu fui pro hotel, com todos 70 reais Desenvolve vizinha ou de 50 a torre da garupa, que é uma puta Reverso Com a chequinha molhadinha, molhadinha, molhadinha Com a chequinha molhadinha, em cima da burra Com a chequinha molhadinha, molhadinha, de gerença Com a chequinha molhadinha, molhadinha, de timão Com a chequinha molhadinha, de gerença Com a chequinha molhadinha, de gerença Hoje eu fui pro hotel, com todos 70 reais Desenvolve vizinha ou de 50 a torre da garupa, que é uma puta Lá atrás Hoje eu fui pro hotel, com todos 70 reais Desenvolve vizinha ou de 50 a torre da garupa, que é uma puta Lá atrás E aí E aí E aí NOOOOOO